Olá, está começando agora o Diocese de Cruz Alto e Notícias e hoje vamos mostrar como foi o café da manhã em comemoração ao 53º Dia Mundial das Comunicações na Diocese de Cruz Alto. Quer mais? Então fique com a gente porque o que é notícia em nossa diocese você confere aqui. E começamos o programa desta semana falando sobre os encaminhamentos para a 43ª Romaria da Terra. No sábado, dia 1º de junho, foi realizada mais uma reunião ampliada da organização para este grande evento que acontece na Diocese de Cruz Alto no dia 25 de fevereiro de 2020. Na ocasião foram apresentados elementos e temáticas que serão trabalhadas no decorrer do ano que culminarão com o tema central desta edição que será o Bem Viver no Campo e na Cidade. A 43ª Romaria da Terra será realizada no município de Mormaço. E Donelar Barufo esteve participando nesta semana, de 3 a 7 de junho, da Assembleia Regional da Ação Evangelizadora. O encontro reuniu bispos, provinciais das congregações religiosas, coordenadores de pastoral, vigários gerais e representantes das pastorais do Estado, lá em São Leopoldo, no Secrei, Centro de Eventos Cristo Rei, para celebrar, refletir, planejar e avaliar o que vem sendo realizado pela Igreja no Rio Grande do Sul. Na próxima semana, de 10 a 13 de junho, Don Andelar estará reunido com o clero da Diocese de Cachoeira do Sul, onde estará orientando o retiro espiritual dos presbíteros da referida Diocese. E neste mês de junho, acontecem mais dois reencontros de ministros extraordinários da Comunhão Eucarística e da Palavra. Será lá no Centro Diocesano de Pastoral. Nos dias 8 e 9 de junho, para o reencontro, está prevista a vinda de ministros das paróquias de Santa Bárbara do Sul, Saldanha Marinho, Espumoso, da Paróquia Imaculada Conceição de Cruzalta. E na terça-feira e na quarta, nos dias 11 e 12, participam os ministros das paróquias de Panambi, Tunas, Augusto Pestana, Paróquia Cristo Rei de Juí e Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Cruzalta. Os reencontros iniciam sempre às 8 e meia da manhã e se estendem até o meio-dia do dia seguinte. E no domingo, no dia 2 de junho, quando a Igreja no Brasil celebrou a solenidade da Ascensão do Senhor, celebramos também o 53º Dia Mundial das Comunicações. Em todo o país, os regionais, arquidioceses e dioceses realizaram atividades que marcaram a data. Na diocese de Cruzalta, um café da manhã com a imprensa, realizado na sexta-feira, dia 31 de maio, marcou a comemoração. Somos membros uns dos outros. Das comunidades de redes sociais, a comunidade humana é o tema da mensagem do Papa Francisco para o 53º Dia Mundial das Comunicações. E foi também o tema que norteou o 2º Café da Comunicação, promovido pela diocese de Cruzalta, através da sua pastoral da comunicação. O encontro, realizado na presença do bispo diocesano Adelar Baruffi, foi direcionado aos profissionais da imprensa local e regional e agentes da Pasconda Diocese. O encontro contou com uma explanação sobre a mensagem do Papa Francisco com o jornalista João Veríssimo. E o questionamento, de uma forma muito específica, é justamente esse tema das redes sociais, que é um tema amplo, desafiador e que cada vez mais a gente não apenas precisa dominar, mas precisamos fundamentalmente compreendermos e agirmos disto, dentro dessa proposta, deste espírito que o Papa coloca de rede verdadeiramente no seu pleno sentido, de rede, de comunicação, de comunidade, de solidariedade. Porque às vezes a gente entende isto, esta grande rede, como algo que nos separa, que nos divide, quando, na verdade, o ideal e o que se busca e o que se quer é que toda esta tecnologia nos una e nos faça melhores, como seres humanos, como sociedade, como pessoas. Para os profissionais da comunicação, este encontro serve como troca de experiências e contribui com as discussões da sociedade. A gente vê que as comunidades hoje estão tendo ferramentas fundamentais, ótimas ferramentas para desenvolver a comunicação e muitas vezes acabam não usando elas para a comunicação. E a gente, aqui, como veículo tradicional de comunicação, se reúne justamente para tentar analisar e tentar ajudar essa sociedade a usar essa ferramenta, esses novos veículos, dá para se dizer, de uma forma mais adequada para a qual ela foi criada, que é desenvolver a comunicação, desenvolver mais as sociedades, chegar à comunicação com mais facilidade até comunidades mais distantes e poder se conversar. Então, a ideia nossa é essa, encontrar formas e parabéns, mais uma vez, para a diocese, para a Igreja Católica, que está preocupada com esse assunto e está levando esse assunto para os veículos de comunicação, reunindo os veículos para ver de que forma a Igreja também pode contribuir para essa comunicação social, das redes sociais, se tornar mais eficaz. E a minha conclusão totalmente foi, não adianta a gente falar de redes sociais, a gente vai falar de qualquer assunto, a gente vai voltar sempre para falar da família. A gente vai falar na importância da família estar reunida, que é o que a Igreja quer também, né? Então, a gente, como comunicadores, muitas vezes vai deixando de lado essa questão de falar na família, a gente vai colocando as redes sociais, vai colocando a nossa forma diferente de transmitir, cada um no rádio, na TV, no impresso, e voltamos para falar do quê? Da família, que tem que estar ali reunida para ouvir, para discutir, e a gente acaba aproximando, né? A imprensa acaba aproximando também, de alguma forma. Para Dom Adelar, a mensagem do Papa traz, mais uma vez, uma importante reflexão sobre a sociedade e o mundo moderno. Recordo que no ano passado, ele nos trouxe a preocupação com as fake news, e foi uma reflexão muito ampla que foi realizada. E não é que nós tenhamos já superado aquela preocupação, mas continuando na mesma linha da reflexão, mais uma vez, sobre a questão das redes sociais. E tomando as duas metáforas principais, a da rede e a da comunidade, e refletindo e aprofundando o seu significado, primeiro de tudo, apontando que existem possibilidades grandes, imensas, né? Não é do nosso Papa ser pessimista em relação ao mundo, em relação àquilo tudo que existe. Então, apontando possibilidades. Porém, também, nos trazendo a preocupação de que essas redes sociais, elas podem também aprofundar, ainda mais, uma compreensão do ser humano como indivíduo, indivíduo, não como pessoa, e tem dificuldade de estar em relação com. Então, o nosso Papa nos recorda que só é possível formarmos verdadeiramente comunidades quando estivermos em relação. Relação com Deus, com os outros, nós que temos fé, a origem da nossa relação é com Deus, né? Então, e a relação com os outros, com os quais nós dialogamos, com os quais nós interagimos. Para o Bispo, o encontro é importante, pois cria comunhão e proximidade com todos os profissionais da imprensa em um momento para partilhar e comemorar. Nosso encontro que nós tivemos hoje, ele tem algo de muito bonito, que é o quê? É essa aproximação, essa proximidade, essa comunhão que nós formamos com todos os profissionais da imprensa. e eles foram convidados, eles vieram, nós partilhamos um momento muito juntos, primeiro um momento mais formativo, depois uma conversa muito livre, e isto nos ajuda para que nós assumemos força na missão que nós temos como igreja também. Nós queremos caminhar juntos com os meios de comunicação que nós temos aqui em Cruz Alta, na nossa diocese. Agradecemos a todos, aqueles que aqui vieram e estiveram presentes. E por falar em pastoral da comunicação, está marcado para o dia 15 de junho a reunião com os representantes da PASCOM das paróquias da região de Soledade. O local será a paróquia Nossa Senhora da Soledade, com início às 8 horas e 30 minutos, estendendo-se até o meio-dia. É importante que as paróquias enviem um ou mais representantes para este dia de formação e reflexão sobre a comunicação em nossa diocese. E na última semana, nos despedimos do Freia Dani Carlos Guerra. Aos 30 anos, 10 de vida religiosa capuchinha e 3 de ordenação presbiteral, Freia Dani atuou como pároco em nossa diocese de 2016 a 2018, na paróquia Nossa Senhora Medianeira, em Barros Casal. Pelo seu carisma e alegria, Freia Dani deixará muita saudade a todos que o conheceram. E assim chegamos ao final de mais um programa. Desejamos a todos um abençoado final de semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar a sua curtida. Assista também nossos outros programas clicando aqui do lado. Diocese de Cruz Alto e Notícias desta semana fica por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.